E aí meninas, tudo bem com vocês? O desafio de hoje é acerte a bola na caixa. Lembrando gente, essa bola de marquete é muito difícil. Guarda lá para mim, até um pouquinho aqui do outro vídeo. Gente, essa bola é muito pesada. Pega aqui para vocês verem. Pega aí, é muito pesada. Ela aqui fica muito, olha. Manda aqui, manda aqui para mim. Mas aí galerinha, vamos lá. Se inscreva no canal para ficar legal. Então, vai, vai, vai. Se inscreva sem parar. Bianquinha, faz o seguinte. Põe o seu chinelinho lá, marcando, que é de lá que vai ter que jogar. Daí. Quem vai ser a primeira? Vai, Marjorie. Quem vai ser a primeira? A segunda. Aqui, Bianquinha. Deixa eu ficar daqui para mim poder pegar a caixinha aí vocês. Três. Cinco para cada uma. Ô, Bianquinha, fica daqui para você arremessar a bola para a Marjorie de lá. Não, ali perto da cá. Pode deixar a copa. Duas, não foi. Duas, não foi. Três, não foi. Vamos. Quatro, não foi. É difícil, tá? Cinco, não foi. Bianquinha, é a tua agora. Tinha que me arrumar a caixa. Eu sou horrível, a primeira. Você está perdiando ela. Vai. Uhul. A caixa caiu. Não, mas acertou. Acertou. O negócio é acertar, entendeu? Gente, vai ficar muito difícil de pegar. Vou. Então, deixa. Vai, pode ajudar. Segunda, não. Ô, aqui é o gol que eu fiz. Corre, Maria. Corre, Maria. É Bianca. Não, porque a magia bateu a bola, não. Falta duas chances. Não, foi duas. Não, foi três. Foi três. Agora falta duas. Ah. Uhul, quase. Corre, Maricota. Corre, Maricota. Corre, Maricota. Corre, Maricota. Corre, Maricota. Maria, não pode me chutar. A última. A última. Nossa, de cagada, né, Marjorie? Ah, devista. Vou perder isso já. Vamos lá, mas depois vai ter mais uma rodada. Fique daqui, Marjorie, para você devolver a bola para a Maria Fernanda, por favor. Vai. Quem vai ganhar o desafio? Uhul. Ah, se eu acertar mais duas, eu gosto. Não, mas tem mais duas, mais uma rodada para todo mundo. Aí aumenta a chance. Já fiz duas vezes. Isso. Só vai ficar muito, né? Passou. Eu tenho que fazer, gente. Você tem que tentar fazer mais uma para ele bater com a Bianca. Calma, já tem três vezes ainda. E? Vai. 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 Ah, eu perdi. Aí tem mais duas agora. Ou uma. Não. Duas. Tomara que eu acerte. Ah, não. Agora. Quase. Marjorie, tu, Bianquinha ou Maria Fernanda fica de cá. Falta uma ainda. Falta uma? Falta uma. Falta uma dela. Ela chegou a sua. Não, não. Então vai. Vai. Júlio! Júlio! Ainda foi. Não, porque eu acertei a minha cabeça. Olha, Maria Fernanda está com um ponto e Bianca dois? Quase! A última! Eu tenho que ir para atacar pelo véio! Bianca é tu! Quase! Foi por pouco que não apontou! Maria Fernanda, não atrapalha a Bianca não! Ela tem mais três chances! Ela tem mais duas! Maria Fernanda, chega para cá por favor! Quase que eu jogo no Maria! Senão você atrapalha a concentração, Maria! Poxa, Bianca! Por uma agulha! Poxa! 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 Maria Fernanda, agora é você! Não, é a Margem! Eu já fui! Já foi, agora é você! Eu tenho que fazer... Poxa! Você tem que fazer três para passar ela! Duas! Poxa! 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 Ela fez isso ali na hora! É, eu vi uma vez! Ela... Não pode não, Marti! Não! Ela vai repetir! Vai, vai! Ela vai repetir! Eu também quero repetir! Não, mas a Margem... Não, mas eu não encontrei! Ela estava aqui, ela ia pular para cá! Não! Eu não tenho pegado! Não! Quase! Mais três! Será que eu achei? Não! Não! Estava aqui! Mentira! Ela sempre ficava aqui! Vai, Maria Fernanda! Vai, Maria! Não muda nada! Pode perder! Pode perder! Foi! Três, né? Pode perder! Foi! Falta duas para Maria Fernanda! Maria Fernanda fez um ponto! A Bianca, dois! E a Margem, nenhum! Eu queria ter mais três chances! Então se tivesse, não fosse escurecer Eu daria mais Ô Bianquinha Como é a sensação De ganhar o desafio Maria Fernanda Você também ganhou, né? Como que é? É bom, Maria Fernanda? Como é a Marjorie? Marjorie, vem cá, Marjorie, conversa comigo A Marjorie com bola Como é que é a Marjorie perder com uma bola? É inacreditável É boa do futebol, mas não bastante É difícil aí também Mas, ô Bianquinha Você que não domina a bola, ganhou Parabéns Ô meninas, parabéns Ô galerinha E aí, o que a gente faz? Ai! E aí, meninas Vocês gostaram do vídeo? Sim Muito a pouco Muito Então não se esqueçam de escrever no... Caralho Pra ficar... Legal Tchau Tchau O pombo vai passar... Ah, 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 ah Ela vai gostar do pombo E o pombo... Pomo Tá o pombo de novo, meu Deus Tchau 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 Tchau